O Cadeia deles abre a sedição com um crime brutal, mas brutal mesmo, crime de ódio, crime de ódio. Crime tem crimes, né? Todo crime é brutal, mas tem crimes que são realmente bestiais. Eu vou colocar como bestial o crime nesta madrugada aqui em Cuiabá. Um homem foi assassinado com 18, eu vou repetir, 18 facadas e pauladas na cabeça no bairro Tijucal. O repórter Oliveira Júlio foi até o local e traz as informações. Vamos ver. Segundo testemunhas, eram por volta das três e meia da manhã, quando a vítima estava passando aqui em frente a esta residência, no setor 1 do Tijucal, quando foi abordada por vários elementos que desferiram vários golpes de faca. Onze golpes numa parte do corpo, sete em outra, além de golpes de pauladas que atingiram a cabeça da vítima. Que foi identificada como Luiz Antônio de Aquino Campos, que não seria inclusive morador aqui do bairro Tijucal, mas nós conversamos com o morador. O senhor que reside exatamente nessa residência aqui, mora nessa casa, e ele acordou de madrugada assustado com os gritos da vítima pedindo socorro, porque estava sendo violentamente espancado e assassinado. A Politec já fez o seu trabalho, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa está no local. Os investigadores vão tentar ouvir testemunhas, você vê que os peritos ainda estão aqui, e o pedaço de madeira que foi utilizado para atingir a cabeça da vítima. A calçada ali toda ensanguentada foi exatamente nesse local que o crime aconteceu. E agora o trabalho dos peritos e também dos investigadores da BHPP é que vão tentar levar até o delegado as pistas que possam levar até o autor ou os autores deste bárbaro assassinato aqui no bairro do Tijucal. O senhor chegou a testemunhar o fato? Não, não, eu só escutei os gritos, né? Os gritos. Mas como é normal, essas gritaria aqui na rua, a gente nem sai para ver, né? Nem sai, nem abre a janela para ver o que é, porque é normal, né? Essas gritaria aí na rua, aqui na rua. Os gritos deles sendo os faguetes? É, os gritos de ai, ai, né? Ai, mas a gente pensa que é... O senhor chegou a ver os suspeitos? É, não, não. De madrugada, né? No escuro, né? Não dá para ver ninguém. Era mais ou menos assim, três horas, né? De três, três e meia. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis. Olha só. Vere Ooh, vai. Oi, vem. TSCIO-Eu.